Nessa vida, amados, a gente passamos por determinadas situações, né? Onde muitas das vezes achamos que estamos só, que estamos desamparados do Senhor, que o Senhor não está nos vendo, que os olhos do Senhor não estão nos vendo, que a mão do Senhor está distante para nos abençoar. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor não está encolhida, que não pode te abençoar, e nem os olhos do Senhor estão encobertos, que não pode te ver, né? Mas Ele está esperando você clamar por Ele, você decidir, né? Se você tomar a decisão de buscar Ele, de pedir o socorro e o auxílio dEle, quando você dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me socorre, Ele dizer de mim aqui, né? Mas se você não pediu, Ele sabe que você precisa, mas Ele quer ouvir dos seus lábios, ouvir da sua boca, porque Ele sabe que muitas das vezes, amados, é preciso que Deus permita que passamos por um edifício para que venhamos lembrar dEle, reconhecer que sem Ele não somos nada e sem Ele não chegamos a lugar nenhum. Muitas das vezes o ser humano acha que por ser saudável, por ter vigor físico, acha que pode tudo só, mas não pode, o seu vigor é limitado, né? Suas forças são limitadas, você sem Deus não é nada, Deus sem você é Deus, sempre foi e sempre será. Mas você e eu sem Deus não somos nada e não chegamos a lugar nenhum. Precisamos ter humildade no nosso coração para reconhecer que sem Ele não somos nada e não chegamos a lugar nenhum. Amém? Glórias a Deus. Quando você tiver esse pensamento, quando você falar dentro do seu coração e na sua mente, eu preciso do Senhor, sem Ele não sou nada, sem Ele não chego a lugar nenhum, então sim, você está pronto para aclamar a Ele, se humilhar diante dEle e pedir a misericórdia dEle. Primeiro você tem que reconhecer que você é um pecador, que você precisa da misericórdia do Senhor, né? Que você precisa se aproximar do Senhor Jesus, porque só o sangue do Senhor Jesus tinha o poder de te purificar, né? E te trazer para junto de Deus. Amém? Glórias a Deus.